Finalizando a parte teórica, vamos agora dar início passo a passo à feitura da sua redação. Primeiro passo, você recebeu o papel, recebeu o tema, muito tranquilo, sabendo que você é capaz de fazer uma redação, porque muitas vezes a pessoa não se sente capaz e isso atrapalha bastante. Leia o texto, o tema sugerido e procure registrar os pensamentos no papel. Foi dado um tópico, uma ideia, apareceu uma ideia, apareceu outra ideia, fatos, informações, opiniões, tudo o que vier. Não se preocupe se a lista parece desordenada. Imagine, por exemplo, que você recebeu como propósito de redação o tema, poluição dos rios. Esse é o tema da sua redação. Segundo passo, agora vamos organizar as ideias. O importante é que você busque um posicionamento sobre o tema, sabendo que poderá argumentá-lo bem, com conteúdo e progressividade. O tema, a poluição dos rios. Escolha uma ideia principal sobre o tema. Observe, se você tem argumentos que justificam a sua ideia. Muitas vezes você pensa numa ideia, mas não sabe argumentá-la, ou não tem argumento. A ideia, então, não é boa. Numa redação, você deve se preocupar muito com essa parte, ideia e conteúdo. Bem, chegou a um ponto, chegou a uma ideia que tem conteúdo. Terceiro passo, defina exatamente o seu posicionamento em relação ao tema. O tema proposto precisa ser claro e profundamente posicionado. Escreva mesmo. Quarto passo. Agora, encontre as ideias que darão suporte à sua ideia principal. Coloque no papel ideia principal. Agora, coloque primeiro argumento, segundo argumento. Lembre-se que o argumento deve ser consistente. Quinto passo. Iniciamos o nosso primeiro parágrafo. Lembre-se que o primeiro parágrafo apresenta a ideia central da redação. Poluição dos rios. Você agora defende uma ideia. Logo a seguir, no primeiro parágrafo, você coloca o argumento. Existem duas formas básicas de você dar prosseguimento à redação. A primeira forma é você apresentar uma ideia, o argumento. E no primeiro parágrafo, por exemplo, você coloca já dois argumentos. Quando você vai passar para o segundo parágrafo, você retoma o primeiro argumento. E no terceiro parágrafo, retoma o segundo argumento. E finalmente conclui. Vamos pegar um exemplo. A poluição dos rios é culpa do governo e da população. Vamos imaginar que o seu primeiro parágrafo aborde justamente a culpa do governo e da população de um modo geral. O segundo parágrafo, você falará sobre o governo. O terceiro parágrafo, sobre a população. Para depois concluir, retomando a ideia principal, ou apresentando uma sugestão, ou trazendo um componente novo. Uma outra forma de fazer um texto numa redação é apresentar a ideia principal, um argumento no primeiro parágrafo, e este argumento se relaciona com o próximo parágrafo, e assim por diante, até chegar à conclusão. Normalmente, textos longos pedem uma relação de um parágrafo com o outro, acrescentando novas ideias. E textos mais curtos pedem que você lance a ideia e já lance os argumentos no primeiro parágrafo, retomando-os nos parágrafos seguintes. Pratique. A seguir, daremos inúmeros temas para que você possa praticar com muita calma.